Gente, uma coisa que eu preciso que vocês peçam para os professores de vocês É sempre falar assim, professor, grava Fica aí, se não está aparecendo gravando Está aparecendo gravando Então sempre peçam para os professores Porque nessa segunda aqui eu não gravei, mas eu vou gravar um vídeo para passar para vocês, tá? Para vocês não terem nenhum prejuízo Eu já vou terminar e já vou passar um vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá, Elisângela, está me escutando? Estou, está me ouvindo? Estou, então é assim, Odelise Quando eu falo de um crime que é um crime de resultado naturalístico Eu preciso necessariamente, necessariamente Que ocorra essa alteração no mundo exterior Para conseguir colocar esse crime de resultado naturalístico Como aquilo que a gente chama de crime de Que produziu essa esterilização Essa alteração no mundo exterior No mundo da realidade nosso Então por isso que ele é um resultado naturalístico Já quando eu falo de um resultado normativo Eu preciso que ele seja de um crime Que venha trazer aquilo que a gente chama de uma lesão ao bem jurídico Ou seja, lesão corporal Eu não ofendi a integridade física Trouxe a lesão ao bem jurídico Qual o bem jurídico? Integridade física Ok? Ou também um crime Que possa trazer um perigo de lesão Que é o caso do 268 Que é quando o sujeito tem ordem para ficar em casa E não fica em casa Porque ele não precisa passar o Covid para as pessoas O simples fato dele desobedecer essa ordem E sair do isolamento Ele está trazendo perigo de lesão ao bem jurídico alheio Que é propagar uma doença contagiosa Então por isso a gente tem essa possibilidade Tá bom? Então pensem sempre Sempre que se fala crime material Crime material, deixa eu ver Tem um resultado? Tem um resultado Então se tem um resultado É um crime material Ah, crime formal Crime formal não tem resultado A simples conduta A conduta tomada Já caracteriza o crime Então eu não tenho esse Eu não preciso uma exteriorização Eu não preciso que haja uma exteriorização no mundo exterior Tá? Uma alteração no mundo exterior Para que caracterize o crime Já quando eu falo do resultado normativo O que é? A lesão ou o perigo de lesão? Tá? E daí ele pode ser classificado entre os crimes de lesão Ou de dano Que é quando a conduta necessariamente precisa Desse resultado de lesão ao bem jurídico Ou eu posso tratar do crime de perigo Que o crime de perigo não precisa da lesão ao bem jurídico O fato de eu expor ou ameaçar o bem jurídico por si só Já coloca essa possibilidade de ensejar no crime Que é o caso, por exemplo, do artigo 268 do Código Penal Que trata da exposição Quando você tem normas Uma ordem de isolamento E você não cumpre essa ordem de isolamento Porque é um crime de perigo Então eu não preciso que essa pessoa Passe o Covid para todo mundo O simples fato dele não obedecer Fazer com que as pessoas que estejam em contato com ele Tenham o perigo de receber Já caracteriza o crime Tá? A Denise está com uma cara de que não entendeu muito não Eu não estou entendendo direito, professor Será que é assim? Deixa eu ver O normativo é a ameaça E o naturalístico é o resultado ou não? Não, o normativo É quando eu tenho uma ameaça de lesão Ou uma lesão Ao bem jurídico Você tem que entender que o normativo é ligado ao bem jurídico A finalidade do bem jurídico Tá? Enquanto o resultado naturalístico É ligado à alteração do mundo exterior Só para saber que bem jurídico é Pode ser bem material, pode ser a vida Sim, bem jurídico, gente Lembrando que bem jurídico É tudo que se tutela pela norma penal Tudo que se tutela pela norma penal É bem jurídico, tá bom? Professora Fala Então, um caso prático Para a pessoa que saca uma arma E ameaça a outra Mas ela não chega a tirar Ela é um resultado normativo, então? Porque ela ameaçou? Vamos lá O... O... Elisângela O fato dele estar ameaçando Ele não está trazendo um sofrimento psicológico Para a pessoa que está lá passando Pela possibilidade de lesão Que é o bem jurídico Que é o bem jurídico Bem jurídico e integridade física, não é? Exato, é isso Bem jurídico e integridade física Então ela está sofrendo isso E aí, não é um crime de perigo É um crime de dano Porque ele já atingiu a integridade física do sujeito Mesmo que ele não tenha tirado O sujeito já sofreu uma ameaça A sua integridade física Ok? O crime de perigo Eu não posso ter isso O crime de perigo Por si só O crime de perigo Ele... Ele... Ele coloca em risco o sujeito Sem a possibilidade Ocorrência de qualquer resultado Porque ele já vai caracterizar Na própria conduta do sujeito O que acontece no crime de perigo? Geralmente no crime de perigo Eu tenho aquilo que se chama de perigo Que ele é Ele pode ser um perigo concreto Ou um perigo abstrato Mas a mera exposição a um risco Do bem jurídico Já consuma o crime Já está consumando o crime Por exemplo O crime de incêndio Eu vou colocar um incêndio Eu vou querer colocar um... O fogo aqui no meu prédio, né? Bater na madeira, Deus livre, né? Vou colocar fogo aqui no meu prédio O fato de eu colocar fogo Eu não preciso que ninguém morra Pra eu ser colocado no crime de incêndio Eu já coloquei todo mundo em perigo O fato de eu ter colocado eles em perigo Eu já vou responder pelo crime de incêndio Tá? Já vou responder pelo crime de incêndio Porque o crime de incêndio É um crime de perigo E ele não precisa do resultado morte Ok? Eu não preciso que as pessoas morram Pra colocar as pessoas em perigo Ok? Professor... É... É o Lucas Eu sei Tá amarelinha a sua janelinha Então... É... O resultado normativo é a lesão Se você causa lesão, já não altera o mundo exterior? Lesão ou ameaça de lesão Gente, não se impede que o... Ó, vamos lá Vocês estão querendo classificar Ou o resultado normativo Ou ter... Um crime pode ter tanto o resultado normativo Quando o resultado naturalístico Ah, eu pensei que era um outro Não é uma classificação que se bate Se tem um, não tem outro Por exemplo, o crime de homicídio O crime de homicídio Ele tem o resultado naturalístico morte E o resultado normativo Vida Ofensa à vida Ok? Então ele é um crime material Porque eu preciso do resultado morte E também é um crime de dano Porque eu preciso necessariamente Com a conduta e a morte A realização do dano à vida humana Conseguiram entender? É isso que vocês não estavam entendendo, né? Vocês estavam querendo Dar um pro outro, né? Na classificação Conseguiram entender? Sim Certo? Então na quarta-feira Nossa aula é quarta-feira, né? Quarta-feira a gente volta Com um nexo de causalidade, tá? O que que eu vou pedir? Se der tempo pra vocês estudarem, né? Se não der tempo Eu vou repassar Tudo isso daqui também Mas eu vou pedir Quem conseguir Pega lá na postila Que é o próximo tópico 5.3 E tem uma lidinha Do nexo de causalidade Porque o nexo de causalidade Ele é um pouco mais complexo Tá? Deem uma lidinha Porque daí Quando vocês verem Vocês já vão pra ler Se não conseguir Tudo bem Porque eu sei que agora Fica mais difícil Porque agora a gente tem aula direta Então às vezes não consegue ler, né? Não tem problema Que eu vou estar passando tudo Igual eu repassei Tudo isso pra vocês Tá bom? Certo? Gente Beijo Vou assistir agora O outro vidinho Pra ver até onde eu cortei E vou gravar um vidinho Pra vocês E vou postar os três vídeos Lá No YouTube Não esquecendo Que agora o YouTube Vai ser pasta Por nome de professor É mais fácil Pra vocês acharem Então o material Do segundo mês Tá no nome Da professora Letícia Lá na playlist Da professora Letícia Tá bom? Beleza Beijo Gente Até mais E se cuidem Se cuidem aí Tchau Até Valeu Tchau 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 Tchau